Estamos de volta com o programa da Comunidade, você que tem do outro lado acompanhando a gente, fica ligado e se ligue conosco pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952. Falei pra você, ainda há pouco a gente ia trazer destaque de polícia lá de Parintis, com o Tadeu de Souza, onde um assalto acabou fazendo vítima um empresário lá do município de Parintis e o trio levou 10 mil reais do empresário. Foi só isso não. O jornalista também foi esfaqueado em um assalto lá na ilha. Tadeu de Souza conta os detalhes pra gente. Tadeu. Parintinense viveu um dos finais de semana mais violentos. Muitos assaltos, muitos arrombamentos, nós estamos há três semanas sem policiamento ostensivo. Não tem gasolina e aí as viaturas da polícia militar estão todas paradas no pátio do comando da PM. O primeiro caso que nós vamos mostrar aqui é do empresário José Geraldo. Os assaltantes levaram do empresário 10 mil reais. Na tela do agora. O empresário José Geraldo Tussi chegava em sua residência no bairro de São José, zona sul da cidade, quando foi surpreendido por dois homens armados com revólveres que anunciaram o assalto. Em seguida, passaram a espancar o empresário até deixá-lo desacordado. Os acusados levaram 10 mil reais que o empresário tinha no bolso e fugiram numa motocicleta de cor preta. Me achava aqui o que eu senti foi o baque. Aí, quando eu senti o baque, parece que eu desmaiei na hora. E ele saiu me empurrando aqui, eu saí me quebrando todinho aqui. Aqui os citômatos. Aí, olha aí. Marca da queda, o braço ralado, descoriações pelo braço. Com uma coronha de revolta. Coronha de revolta. E estava também com uma machadinha na mão e um facão. Além do revólver. Aí, eu desmaiei lá embaixo. Desmaiei e não vi mais nada. A vizinha aí que viu tudo, já deu depoimento, que a polícia já veio aqui. Ela parece que já deu até... Aí, vão pegar o sistema de câmara do brasileiro aí pra ver se chega lá. E o segundo caso é o do jornalista Jandro Soares, que é um colaborador do programa Agora Paritins. Ele não é funcionário do SBT, ele é um colaborador, é um jovem jornalista que trabalha, vem trabalhando conosco há dois anos. E ele escapou, neste final de semana, de uma tentativa de homicídio. Dois homens, ao tentar assaltá-lo e ao reconhecer o repórter, um deles desferiu duas facadas. Graças a Deus, ele conseguiu se esquivar dos golpes e não foi atingido. O caso está revoltando a imprensa de Paritins. Na tela do Agora. O jornalista Jandro Soares sofreu uma tentativa de homicídio praticada por dois homens no final de semana, quando trafegava pela Avenida Paraíba, no sentido Centro-Bairro. Um dos homens tentou atingir o jornalista com duas facadas, porém o mesmo conseguiu escapar dos golpes. Jandro Soares é considerado um dos melhores da nova safra de jornalistas de Paritins. Ele colabora com o programa Agora Paritins na TV em Tempo SBT. A tentativa de homicídio contra o profissional de imprensa causou revolta na cidade. E a última informação é do comando da Polícia Militar. O coronel Valadares Júnior, que é o comandante local da PM, disse que provavelmente, a partir do dia 10, estará regularizado o policiamento ostensivo na cidade de Paritins. O comandante da Polícia Militar em Paritins, coronel Valadares Júnior, disse que somente a partir do dia 10, o policiamento ostensivo da cidade será normalizado. Neste dia, deverá chegar a cota de gasolina da corporação. Ele explicou que houve uma alteração na forma da corporação ter acesso ao combustível. Nós aguardamos a solução do governo do Estado, juntamente com o comando da Polícia Militar. E nessa reunião que foi tratada na semana passada, ficou acertado que é um prazo máximo para resolver o problema, através da Secretaria de Administração, é dia 10. 10 agora de novembro. Então, aguardamos a vinda dessa empresa de representantes para fazer esse credenciamento, para que a gente possa voltar a rodar normalmente com as viaturas. Uma situação de muita violência, muitos assaltos relâmpagos aqui na cidade de Paritins. A Polícia Civil também trabalha de modo precário, porque não tem recurso humano, não temos investigadores, temos apenas um delegado. Ou seja, nós estamos aqui em Paritins e eu quero aqui apelar ao senhor secretário Sérgio Fontes, no sentido de que ele possa olhar para a cidade de Paritins, onde a população está amedrontada, intimidada pela bandidagem. E todos os assaltos que aconteceram aqui na cidade de Paritins, todos os assaltantes estavam com arma de fogo e também com facas. Quer dizer, a população está se recolhendo cedo. Para você ter uma ideia, até mesmo o nosso serviço, o nosso trabalho da TV em Tempo, a segurança, os vigilantes da TV em Tempo tiveram que mudar a escala por conta da violência aqui na cidade de Paritins. Do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Eu já considero que três dias a mais já é muito tempo, porque hoje é dia 7. Só dia 10 é que vão resolver o problema, os problemas das viaturas lá de Paritins. Eu já penso que é muito tempo, mas três dias, com essa situação fora de controle. É uma situação que está fora de controle. Agora o Ivo me chamou a atenção também para uma outra coisa aqui, que Paritins não é uma cidade muito populosa, mas não é uma cidade tão grande. Dá para saber quem foram esses moleques aí, essas pessoas que roubaram o empresário. É muita ousadia, muita ousadia. Olha só a forma como trataram esse empresário e também quem esfaqueou o jornalista. É uma ilha, gente. Vai fazer o quê? Vai se jogar no rio e sair nadando até o próximo município? Não vai. Ou vai pegar um barco, ou vai se esconder embaixo da cama. Mas se quiser descobrir quem é, dá para descobrir. 12 horas e 26 minutos. A gente segue com as nossas informações de polícia e continua com as nossas informações do interior, ou melhor, e continua trazendo informações lá de Presidente Figueiredo, porque nesse fim de semana teve festa da Pestalozzi. Ah, foi em Nova Olinda? Nova Olinda do Norte, o Jackson Salva a Terra, que é o nosso correspondente em Presidente Figueiredo, foi fazer uma reportagem especial lá na Pestalozzi, de Nova Olinda do Norte, que a gente acompanha agora aqui na tela. Foi o Jackson para mim. Uma mistura de cor, encanto, magia e muita emoção. Anfiteatro lotado para prestigiar mais uma edição do Festival Pestalozziano, que este ano contou com a exposição de artesanatos feitos pelos pais e os próprios alunos, e a apresentação de vários grupos de dança. Assim foi o sétimo festival folclórico Pestalozziano em Nova Olinda do Norte. O sorriso no rosto de cada brincante levou as milhares de pessoas ao delírio a cada apresentação. A maioria dos itens se apresentou pela primeira vez. que o diga a amo do boi, que de última hora foi chamada e deu conta do recado. Aqui todos têm um tipo de necessidade especial. A sinhazinha da fazenda tem síndrome de Down. O pajé, cunha poranga, porta estandarte e rainha do folclórico são deficientes auditivos. Mas isso não foi dificuldade. Eles se apresentaram e deram um show na arena. Eles são especiais, então a família vai estar eternamente gratificada a eles. Então é muito importante, foi lindo esse festival, maravilhoso. Nunca visto antes, acho que nenhuma cidade já fez isso. No Manakiri nós não temos esse espetáculo ainda. Nesse momento a gente não vê eles serem perfeitos, mas superarem aquilo que eles têm como uma deficiência. Então é gratificante ver cada momento deles dançando, apresentando aqui esse festival. A estrela maior é o Boi Bumbá Trovão, que este ano trouxe para a arena o tema Boi Trovão, amor, paixão e tradição. Para os organizadores da instituição, o evento é uma integração cultural com a pessoa com deficiência da sociedade novolindense. Essa cultura que estamos buscando a desenvolver as potencialidades dos nossos usuários, que se faz presente nas nove pestalozes desse Estado. Isso é uma razão de muita felicidade. Com a força, com a fé em Deus, que nós sempre carregamos do nosso lado. E com o amor, acima de tudo, né? O amor que nos faz prosseguir nessa caminhada que não é fácil, né? A Associação Pestalozzi de Nova Olinda do Norte completa 15 anos. E o Festival Pestaloziano já virou tradição no município. Olha aí, o Jackson Salva Terra, trazendo mais essa reportagem, essas pessoas importantíssimas. São especiais porque são extremamente importantes. Ficou lindo mesmo, foi uma festa linda que só. Tá? 12 horas e 29 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente continua com notícias do nosso interior. Dessa vez, a gente traz informações de Rio Preto da Eva. Um posto do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social, foi inaugurado em Rio Preto da Eva. É o que a gente destaca agora aqui na tela. Dona Tereza se aposentou por causa de um problema de saúde. Por isso, levava quase quatro horas de viagem para ser atendida aqui na capital. E agora aqui, essa agência da Previdência Social, no município de Rio Preto da Eva, vai ser muito bom. Porque além de a gente encarar Ramal e depois de ir para Manaus, agora só chega no município de Rio Preto e já faz a perícia aqui mesmo. A partir dessa segunda, esse cenário vai mudar. Uma agência do INSS foi inaugurada em Rio Preto da Eva e deve atender mil pessoas por mês. Quem vem para cá, vem em busca do reconhecimento, da dignidade, de ter um benefício, de ter a sua aposentadoria assegurada, de uma perícia. No Amazonas, já são 18 agências. Sete só na capital. Outros postos do INSS devem ser inaugurados. O INSS quer, aumentando a sua capilaridade, continuar sendo o ombro amigo da sociedade brasileira. E ao chegar a municípios como Manicoré, como Rio Preto da Eva, ele fortalece esse contrato, ele fortalece essa pactuação social. E isso é extremamente importante para manter o acesso a essas pessoas, que não têm obrigação de percorrer quatro horas para chegar até um posto do INSS, não. É o INSS que tem que ir até elas. E é isso que está acontecendo lá em Rio Preto da Eva agora. 12 horas e 31 minutos, você que tem doutorada acompanhando o programa da comunidade, tem bolo de chocolate! Bolo da vovó Tereza. Você que tem do outro lado, liga 3307-3951-3307-3952. E quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Fecha aqui, Silêncio. Repita. Olha como ele está esperto. Bolo da vovó Tereza. Com as imagens deste bolo, que não é só gostoso, também está delícia e cheiroso. A gente vai para o intervalo e volta já já, 12h32. Não sai daí, não.